Ómulo de Carvalho, António Agediano O universo é feito essencialmente de coisa nenhuma Intervalos, distâncias, buracos, porosidade etérea Espaço vazio, em suma, o resto é a matéria Daí que este arrepio, este chamá-lo e tê-lo Erguê-lo e defrontá-lo Esta fresta de nada, aberta no vazio, deve ser um intervalo Tenho quarenta janelas, nas porídas no meu quarto Sem vidas nem bambinelas, posso ver através delas um momento que me reparto Sou feliz por ter nascido, no tempo dos homens rãs Que deixem ao mar perdido, na descura das manhãs Mergulho em panduráveis, por entre as águas tranquilas Enquanto cingram, em filas, peixinhos de cores amáveis Vão e vêm se penteiam, em compasso de balé Seus lindos gestes penteiam, manteixos que ninguém via Oh, que insólita beleza, vestido a raial submerso O lema em líquido verso, de homem de arte sinera No colóquio, muito curtoso, dessa alegria padrão Bavam-se, os olhos de gozo, na máscara do homem, rã Suspensos de sinulentas, vendas de bilhos voláteis Esboçam-se em formas contrastes das meduzas novoentas Num breve turpo ar elástico, como dobras de sanefas Estremecem as acalefas e as alfrecas de plástico Com barbatanas calçadas, os pulmões a tiracol Roças, os homens no sol, sobre o céu e a água esparada Passam por entre as lisosas, as anêmenas porfúrias Plente corais e esposas, hipocampos e holotúrbios Sob o luminoso peixe, correm de um lado para o outro Montam no lume de um peixe, como no doce de um potro Onde eu cheirei de espuma? Tive-te escorrendo de bagujem E os morros de corpo rugem, plantam de boi na bruma Eu sou o homem O homem Deixa o mar e suba ao céu Não há temores como de homem É tudo meu, tudo meu Deixem só passar, deixem só passar então Tchau